Ei, Cid, tô na de sair da city, fazer um hit, gravar um clipe, pegar um skate, fechar uma trip, trocar no den porque nós é drip Fazer um brinde, gelo com isso, que encher acerte, esfazar os bicos e maldito, saco de segunda Será todo mundo vir na vibe aí por gentileza, daquele jeitão, todo mundo com a mão pra cima aí Na moral e na humildade vem assim ó Não pode clichê, não pode clichê, cê vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer Não pode clichê, não pode clichê, cê vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer Então eu vou começar, é bem suave Se liga que eu te falo e você vai bater a nave E olha que eu te mando desse jeito A postura chama no mic Cuidado com a viatura Bagulho é louco Se liga que eu te falo desse jeito, meu mano E eu te encerro na rima Olha que eu te mando, essa tatuja diz Você vai terminar a batalha logo em oito fatia Olha que eu te falo desse jeito Nem adianta você pagar, meu mano De super-homem, é oito fatia Tá ligado, você vibra a plateia Mussarela junto com peperoni Mussarela com peperoni Tá ligado parceiro Que aqui você que é o salame Você tá ligado tio, desse improvisado Você é o vitinho Chega devagarzinho Aí parceiro, eu olho pra você Tá de boné preto, hoje que você vai se foder Se liga meu truta Rap de verdade Olha o bigodinho E o cavanhaque Se liga meu truta Na improvitação Fez até assim Quer uma foto, irmão? Se liga meu truta Passa aqui agora Quer mesmo a foto? Fez até a pose Deixa pra nós tirar depois da batalha Porque aqui eu já ganhei E hoje você só causou a falha Nossa É isso rapaziada Forne de rimas Quem gostou da rima do Vitinho faz muito barulho Ooooooooh Vai pra rima do salame no começo Ninguém ouviu Ooooooooh Beleza, passou Vamos para o Mike Bigodinho e caderno Vitinho e um a zero Tudo que vai Ooooooooh Vem, 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 vem Derruba o Guadinha Ajuda o ambulante O que vocês querem ver? Sangue! Derruba o Guadinha Ajuda o ambulante O que vocês querem ver? Sangue! Sangue! Vem, vem, vem É sangue que vocês querem ver Agora vai jorrar Sangue do Vitinho Aí Vitinho Mandei você chegar no sapatinho Você ganhou de mim Foi um pouco violentozinho Se liga meu truta Me improvisado Violentozinho Mas eu sou mais avançado Se liga meu truta Na improvisação Você é bigodinho Fim do gafanha Que grosso irmão Essa é a pressão Hoje eu te mato Aqui agora vigiu Você tá para baixo Se liga meu truta A improvisação O Vitinho O Vitinho Muita carga pro meu caminhão Ele falou até de foto Só que nessa fita meu mano Você chegou e só pagou É de moleque Vamos fazer aqui uma foto Da sua derrota Se liga escudro Pode bater a selfie Olha que eu te falo É desse jeito Eu sou uma malatragem Você falou que eu sou violento É comigo mano O papo é reto É sem massagem O bagulho é sério Você não é sincero Já vejo olhando Dentro do fundo Dos seus olhos Olha que eu te mando O papo é concreto Se liga que eu vou Batendo até E eu perdi a rima Mas tá tranquilo Se liga que eu te falo Até do bigodinho Olha que eu te falo Desse jeito Na consciência Não adianta o bigode Se não tem a transparência Terceiro 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 Corno de rimas Quem gosta da rima do Mark Faz muito barulho Tem gostos da rima do Bitinho Faz muito barulho Mais uma vez Mike Bitinho Uma mão só pro Mike Visual Uma mão só pro Mike Abaixou Uma mão só pro Bitinho 2x0 Valeu